Gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, que Deus abençoa. Eu tô aqui trazendo pra vocês, gente, a estrela, ó. A 01, a 16, a 21, a 39. Aqui é a 30, ou aqui é a 01, né? E aqui é a 16 ou a 06. Essa aqui tem a 35, a 38, a 30 aqui de novo, a 03. A 38 repetindo duas vezes. E aqui é a 06. Aqui tá a 39, a 38, a 36, a 08, a 06. Aqui tá a 01, a 13, ou a 21, a 23, né? A 02. E aqui é a 34, a 36, a 35, a 56, ou a 45, ou a 43. O jogo da velha, a 3, a 44, a 54, a 53, a 10, a 3, a 19, a 21, a 31, a 30, a 27, a 31, a 35, a 44, a 48, a 49, a 43. Depois, gente, vocês podem também fazer outra soma aqui, viu? Vocês podem juntar aqui, ó, 49, 50, 53. É, 36 com 8 dá 44, com 4 dá 48. Ó, 44 aqui, 48 aqui. E vai fazendo a soma assim, tá bom, gente? Aí, aqui tá o caracol, que tem aqui também a 43, a 56, a 43 bate pra lá, bate pra cá, a 13, a 23, a 29, a 27, a 01. Será que vai vir a 13 ou a 01, hein? Será que essa 13 repete? Vamos lá. Pode ser a 27, hein? A 27, a 25, gente, a 25 tá batendo todas as tabelas. Todas as tabelas? Deixa eu ver. Não, tá batendo o caracol, tá batendo na tabela e naqueles outros cálculos lá também bate nos outros cálculos que eu faço e naquele que eu postei. Então, aqui tá a tabela, gente, ó. Fica de olho que vai vir alguma coisa com a 9, porque tem muito 9 lá na soma e nos outros cálculos que eu faço. Fica de olho aí na 39, na 49, na 59, na 27, na 25, na... Qual a outra aqui? Aqui, gente, ó, na 53, vocês podem jogar assim, viu, gente? Ó, a 12, 21, não vai esquecer. A 18, a 22, naquela soma também repete. Faz uma análise melhor aí, gente, tá? Que ontem, antes de ontem, eu tava com muita enxaqueca, então eu acabei fazendo isso agora de manhã, tá bom? Mas eu tô passando aí pra vocês e passei aquela soma lá, aí vocês fazem uma análise melhor, tá bom? Pede sempre orientação ao Criador do Universo, pra que Ele esteja nos dando sabedoria, luz, clareza, né? Que sem Ele a gente não é nada. A palavra final é de Deus, a gente pode fazer os cálculos, mas a resposta aí, a palavra final é sempre do Criador. E, gente, não esquece de compartilhar, hein? Inscreva-se no canal e dê seu like, tá bom? Boa sorte a todos, que Deus abençoa e até a próxima.